Os portões foram fechados pelo truco do pecado Que maravilha! Que maravilha! Onde a gente se deu, transbordando em perfume A paisagem multicor, preciosa, flor do amor O jardim da Babilônia Sobre terraços e pilares Um cenário fascinante Obras detejantes Eu quero amor, quero luxúria O calor de mil carícias Quero as delícias que a vida tem pra mim Vou reforçar e meditar no jardim E chanvilar, paz e liberdade Beber na fonte da felicidade Eu quero amor, quero luxúria O calor de mil carícias Quero as delícias que a vida tem pra mim Vou reforçar e meditar no jardim De chanvilar, paz e liberdade Beber na fonte da felicidade Sonho americano A visão do Eldorado Seu tampaque Seu tampaço de sangue Seu tampaço de sangue Protegendo seu legado Jardim Botânico É lá no rio É lá no rio Solo do Brasil No coração do Uruguai O grande coroado Você dá o meu brilho É meu amor Em beijar a flor Amor, 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 amor Plantar histórias no jardim É a essência da vida que vem do chão Reserente a nova geração É meu amor Em beijar a flor Plantar histórias no jardim É a essência da vida que vem do chão Reserente a nova geração Divina inspiração O portal do paraíso O portal do paraíso Que beleza O verde na natureza O tesouro Abençoado Seus portões Foram fechados Pelo fruto do pecado Que maravilha Floreceu O recanto se erveu A lua é de julho Que maravilha A paisagem multivor Graciosa Porto amor Os jardins da Babilônia Sobre Sobre Terraços e pilares O cenário fascinante Obras retejantes Eu quero amor Que luxúria Que luxúria O calor De mil carícias Quero as delícias Que a vida tem pra mim Vou repousar E acreditar No outro jardim Deixando-me lá Paz e liberdade Beber na fonte Da felicidade Eu quero amor Que luxúria O calor De mil carícias Quero as delícias Que a vida tem pra mim Vou repousar E acreditar No outro jardim Deixando-me lá Paz e liberdade Beber na fonte Da felicidade O sonho Sonho americano A visão Do Eldorado Do Eldorado Sendo ao lado De um santo Protegendo o seu legado Jardim Botânico É lá no Rio Somo do Brasil Somo do Brasil No coração do Uruguai O grande coroado Você dá o teu prato Segura É beijar a flor Segura É beijar a flor Plantar histórias No jardim É a essência da vida Que vem do chão É a semente A nova geração Vem beijar a flor No meu amor Plantar histórias No jardim É a essência da vida Que vem do chão É a semente A nova geração Vem beijar a flor Dão pro meu amor Plantar histórias No jardim É a essência da vida Que vem do chão É a semente A nova geração Divina Divina inspiração O portal Do paraíso Que beleza Que beleza O verde A natureza O tesouro Abençoado Seus portões Foram fechados Pelo tudo Do pecado